Ora viva, meus caros, hoje estou aqui com o grande Hernani Carvalho, não é a primeira vez que ele está nas Madragoas e aqui está ele de regresso. Eu sei, Hernani, aliás, eu estava aqui a montar o meu stamina, colocar uma luz e tal. Isto não é bem o estúdio da SIC? Não é, não é, precisa é que chegue às pessoas. Não é bem o programa da Cristina, que está a ser um sucesso, também estás de parabéns por isso, é um sucesso de televisão, líder de audiências, mas o Hernani vai continuando a trabalhar nesse programa, no teu programa também? Uma linha aberta, todas as sextas-feiras, cerca das duas e um quarto, e sempre que se justifica, acaba por se justificar sempre ao longo da semana, um dia ou outro. A ideia que eu tenho é que há mais do que constantemente há. Há sempre à sexta-feira, àquela hora, não é? E há sempre à mesma hora, sempre que se justifica, portanto, sempre que há um assunto mais candente. E há sempre qualquer coisa, sempre qualquer coisa. E ele também, enfim, continua com as investigações e continua com os livros, neste caso chama-se Matadores, como matam os portugueses no século XXI. Hernani, o que é que podemos encontrar neste livro? Neste livro podemos encontrar 10 pessoas portuguesas que mataram em Portugal, mais de 3 pessoas cada um deles. Podemos encontrar 10 casos de pessoas que, pelas mortes, pela forma como mataram, comoveram o país. E também podemos encontrar os motivos como porque as vítimas em Portugal são abandonadas, podemos encontrar a mentira do Razi, podemos encontrar como é que se faz uma investigação, mas podemos encontrar, essencialmente, muita fartagem. Razi, que é o relatório anual de segurança interna, que muitas vezes até aparece na boca das pessoas como uma coisa de credibilidade, não é? É, mas para ter crédito tinha que ser reconhecido tecnicamente e não é. Não tem qualquer crédito internacional sequer? Não tem, não tem, é pena, mas não tem. Podia servir para aprendermos, por exemplo, a poupar dinheiro na prevenção, como é que se poupa dinheiro, ou como é que se gasta dinheiro, nem para isso serve. E estes homens portugueses que mataram outros portugueses, mais de 3 portugueses, o que é que lhes aconteceu? Estão presos? Estão presos. Durante muito mais tempo? Não, nem por isso. Como sabes, em Portugal a pena máxima são 25 anos, portanto ter morto um, dois, três ou quatro, para eles valer o mesmo. E a mãe da pena podem pedir para ser libertados. Questões interessantes e urgentes que este livro também suscita. Chama-se Matadores, como matam os portugueses no século XXI. Estava aqui a tapar da cara. Matam os portugueses no século XXI é uma edição da Contraponto para ouvir mais logo a partir da meia-noite nas Madragões. A conversa fica também disponível, como sempre, em podcast. Rádio Amália 92.0. 100.6 de Estúbal. Ah, pois é verdade. Vais até ao Algarvo a ouvir a Rádio. Já vamos até ao Algarvo a ouvir a Rádio. E a Malia.fm. Mas aqui em Lisboa 92.0. Muita gente a ouvir também a Malia.fm. Hernani, muito obrigado. Até um dia destes. Muito obrigado.